Na primeira ideia, eu vou utilizar uma sacolinha de papel craft, vou riscar as orelhas e cortar. Esse molde eu vou deixar disponível lá na página no Facebook. E aí no passo seguinte, eu vou riscar a carinha do coelho, fazer todos os detalhes. Quem tiver dificuldade, pode baixar da internet, imprimir e colar na sacola. É até mais fácil para fazer. E aí a boquinha eu faço no formato de coração, preencho com o pincel vermelho. E no passo seguinte, eu vou colocar bombons dentro da sacolinha. E aí é só amarrar as orelhas com uma fita de cetim número 0 e cortar o excesso de fita. Se quiser, pode fazer o laço já com essa fita. Mas eu vou utilizar uma outra, essa fita mais larga. Para fazer o lacinho. É só dobrar as pontas e passar a agulha. Faz isso com as duas partes, junta tudo e faz um nozinho. Colei uma meia pérola e agora eu vou colar na sacolinha. Essa ideia já está pronta. Agora, na segunda ideia, eu cortei o molde, essas partes aí e vou colar. Coloco o bombom e vou terminar de unir todas as pontas, utilizando a cola branca. É muito fácil fazer essa lembrancinha. E esse molde, eu também vou deixar disponível lá na página no Facebook. Aí fiz as mãozinhas, as patinhas e coloquei um detalhe aí com o pincel. Agora, eu vou colar os pezinhos também. Vou colar com a cola branca. E agora, a carinha do coelho, eu dobrei a parte de baixo para colar lá no restante, né? Naquela outra parte. E está pronto essa segunda ideia. E agora, a carinha do coelho, eu vou colar lá no restante, né?